Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou Delazare e o nosso assunto hoje é Libertadores da América e a glória eterna. Vamos falar desse torneio que evoca paixão, rivalidade e glórias. Também um pouco da história da Libertadores, seus maiores vencedores, seus recordes, seus artilheiros, curiosidades e tudo sobre o sorteio que acontecerá no dia 18 de março, que definirá a fase de grupos da Libertadores 2024. Quem serão os representantes brasileiros da maior competição das Américas? Os maiores campeões, os artilheiros, os melhores goleiros e um fato curioso em relação ao ano desta edição. Então, senta aí no seu sofá ou na sua cadeira e viaje conosco no tempo. E, claro, fique bem informado para poder mostrar lá para os seus amigos que você sabe tudo de Libertadores. Dito isto, não se esqueça, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, e deixa aquele like maroto lá, como diz o meu filhão, para dar aquela força aqui para a divulgação do nosso canal. Maravilha? Então, vamos lá. A Copa Libertadores da América, este torneio continental, foi criado em 1960. Tem este nome em homenagem aos líderes da independência das nações sul-americanas, Simão Bolívar e Sam Martin. Para participar deste torneio, são classificados o atual campeão da Libertadores da América e da Sul-Americana, além deles, os campeões nacionais dos países filiados e alguns qualificados pelo ranqueamento dos seus países, de acordo ali com as vagas que são submetidas a eles, pelo grau de importância junto à confederação, à Comebol. Então, alguns países têm umas vagas a mais, como o Brasil e a Argentina, outros têm vagas a menos devido à importância do campeonato, investimento, ou algo assim, dentro do cenário mundial, daquilo que se apresenta aí no momento, não é verdade? Então, nessas 63 edições até aqui, 26 equipes foram campeãs. Então, 25 títulos foram para a Argentina, 23 para os brasileiros, 8 para os uruguaios, 3 para os colombianos, 3 para os paraguaios, 1 para os chilenos e 1 para os equatorianos. Sendo que seu primeiro campeão foi o Penharol, em 1960, e o último, o Fluminense, em 2023. Assim, os maiores campeões da Libertadores são, em primeiro lugar, o Independiente da Argentina, tem 7 títulos, em segundo lugar, outro argentino, o Boca Juniors, com 6 títulos, em terceiro lugar, o Penharol do Uruguai, com 5 títulos, Em quarto, o Estudiantes e o River Plate, com 4 títulos, cada um. Em quinto, Olímpia, Nacional, São Paulo, Grêmio, Santos, Palmeiras e Flamengo, com 3 títulos cada. Em sexto, o Atlético Nacional, Cruzeiro Internacional, com 2 títulos cada. Em sétimo estão, Colocolo, São Lourenço, Racing, Vede, Sárcio, Argentino Juniors, LDU, Monsecaldas, Vasco da Gama, Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense. Dentre esses campeões, nós temos apenas um tetracampeão de forma consecutiva. É o Independiente da Argentina, que ganhou nos anos de 72, 73, 74 e 1975. Temos um único tricampeão seguido, é o Estudiantes da Argentina, que foi campeão em 1968, 69 e 70. E aí, como você ficou sabendo, quem são os maiores campeões de todas as gestões, ótimo. Então, como ficou o ranking nacional? E saiba qual deles pode alcançar o Estudiantes e o River Plate, com 4 títulos. O ranking está assim, em primeiro, com 3 títulos de libertadores, está o São Paulo, aí tem o Santos, o Grêmio, o Palmeiras e o Flamengo. Então, vemos que desses 5 times, somente o Santos não pode chegar lá. Com 2 títulos, temos o Cruzeiro, o Internacional do Rio Grande do Sul, que não estão nessa edição. Com o título, temos o Vasco, o Atlético Mineiro, o Corinthians e o atual campeão, Fluminense, de Fernando Diniz, que ganhou a edição em 2023. Destes 4, somente Fluminense e Atlético Mineiro podem subir no ranking para alcançar o Cruzeiro Internacional. Essa rica história só pode ser escrita devido aos craques que participaram de cada episódio desta dramaturgia, pois quando a bola rola, a emoção fica a flor da pele, não há torcedor que não sofra. Claro que sempre valorizamos os artilheiros, são os caras que balançam nas redes, mas tem os craques que impedem que a bola entre e deixam os torcedores adversários com um grito de gol e talado na garganta. E é por eles que vamos começar aqui uns pontos da história. O goleiro Fábio do Fluminense atingiu a marca de jogador com o maior número de triunfos da história da Libertadores da América. Foram 54 vitórias em 97 partidas, jogando por Cruzeiro e Fluminense. Passando o Everton do Palmeiras, que detinha 47 triunfos, e a lenda Rogério Senna, que detinha 51 vitórias em 90 partidas. Mas por que chamamos Rogério Senna de mito, de lenda? Somente porque ele, além de defender, marcava gols. Ao todo, foram 14 gols em Libertadores, sendo 11 deles em 2005, quando este ídolo do São Paulo foi tricampeão da competição. Como falamos em um artilheiro, você sabe quem é o maior artilheiro da Libertadores da América, né? Não? Se não sabe, eu vou te contar. Se você falou que é Alberto Spence, jogador do Penharol e do Barcelona no Equador, você acertou este Equatoriano, marcou 54 gols em todas as edições que jogou. Então, você deve estar dizendo aí, com tudo isso de gols, ele deve ter sido o maior artilheiro de uma única edição. Será? Pode crer que você se enganou. O maior artilheiro foi o argentino Daniel Onega, que defendeu as cores do River Plate. O atacante marcou 17 gols na edição de 1966. Pô, De Lazari, com tudo isso de gols, esse tal de Daniel está muito perto do Spencer, né? Aí eu vou te falar, não, só ficou para trás. Como está muito longe, com 31 gols em todas as edições que disputou. Mas sabe um fato curioso? Ele pode ser ultrapassado por um brasileiro ainda no ano de 2024. E sabe quem é a fera? Pensou aí? O cara tem nome de gol. É isso aí, ficou fácil, né? Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele também fez 31 gols e está defendendo o Flamengo nessa edição. Então, ele pode ultrapassar o Negra. Marcou esses gols por Santos e Flamengo. Está gostando do conteúdo? Eu espero que sim. Então, se está curtindo mesmo, já deixa o seu like maroto aí e se inscreva no canal. Não deixa para depois, não. Agora que você já conheceu um pouco mais sobre a história desta competição, chegou a hora de você saber mais sobre os brasileiros que vão participar da Libertadores 2024. Que potes eles estão no sorteio? Quando será o sorteio? Quando a bola começa a rolar? E quanto cada time pode ganhar por partida? Quanto leva o campeão? Além do total recorde de premiação divulgado pela Flamengo esse ano. Então, vamos lá. Os brasileiros que vão disputar a Libertadores 2024 são Grêmio, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo e Bragantino. Para esses dois últimos times que eu quero chamar a sua atenção, Botafogo e Bragantino estão disputando a terceira fase da pré-Libertadores. Assim, um deles passa para a fase de grupos e o outro é eliminado e ainda disputar a sul-americana. Desta forma, só seguiremos com sete participantes na fase de grupos, sete representantes brasileiros. O sorteio acontece no dia 18 de março, às 20h, segunda-feira, na sede da Comebol, em Assunção, no Paraguai. E, claro, você vai acompanhar ao vivo no 4 Maiores, aqui com transmissão para você. Após a definição dos grupos pelo sorteio, a nova fase será jogada entre os dias 3 de abril e 30 de maio. As oitavas rolam entre os dias 13 a 22 de agosto, após a Copa América. Em setembro, entre os dias 17 e 26, teremos as quartas de final. As semifinais rolam de 22 a 31 de outubro. A grande final acontece na cidade de Buenos Aires, sem estádio definido. Mas, dependendo dos finalistas e suas histórias, o jogo pode acontecer no estádio do River Plate, que tem capacidade para mais de 85 mil pessoas. A Comebol divulgou que vai distribuir 312 milhões de dólares em premiação, sendo 25 milhões de dólares ao campeão. Só na fase de grupos, cada vitória vai render 300 mil ao clube vencedor. Sensacional, né? Como vai rolar esse sorteio que você acompanhará no 4 maiores? Os times serão divididos em 4 potes. Potes 1, 2, 3 e 4. Definição para esses potes foi a seguinte. De acordo com o ranking da Comebol. Assim, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense, LDU, Penharol e Grêmio serão as cabeças de chave e não se enfrentarão nesta primeira fase, ficando no pote 1. No pote 2 ficarão o Atlético Mineiro, o Olímpia, o Barcelona de Guayaquil, o Estudiantes, o Júnior Barranquilla, o Polígua, o Independiente Del Valle e o Serro Portem. No pote 3 estão São Lourenço, Deistronguetes, Universitário, Alianza Lima, Desportivo Tátira, Rosário Central, Milionários e Tajeres. No pote 4 estão Caracas, Liverpool, Wachipato, Cobressal e mais 4 equipes da fase pré-libertadores, sendo disputada por Colo-Colo vs. Esportivo Trinitense, Nacional do Paraguai vs. Palestino, Nacional do Uruguai vs. Always Red e, claro, Botafogo vs. Bragantino, como disse anteriormente. Agora que você ficou muito bem informado, eu pergunto. Você é supersticioso? Se não, beleza. Agora, se você é, torce por um dos times brasileiros, você vai ficar de cabelo e em pé. É você, eu não. Elódio, haja vista a minha cabeleira. Você sabia que no ano que termina com a Unidade 4, nenhum dos brasileiros foi campeão? É isto mesmo. Veja aí, em 1964, 74 e 84, o Independiente da Argentina foi campeão. Em 94 foi a vez do Vetsarsfield. Em 2004, a Zebra, 11 e Caldas. Em 2014, o São Lourenço. Então, eu pergunto para você, será que o Grêmio, Fluminense, Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, o Atlético Mineiro, Botafogo ou o Bragantino, vão quebrar essa maldição e dar a sequência do sexto título aos brasileiros e, nas últimas cinco edições, ganharam todas? Ou algum time argentino vai se sagrar campeão em casa? Comente aí. Seu comentário é muito importante. Deixe o seu like aí para a gente, além do compartilhamento, pois ajuda o nosso canal. Então, se você gostou do que viu, como eu disse, deixe seu like maroto, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e, se gostou demais da conta, compartilhe com os amigos e com a família. Isso ajuda muito a gente, tá bom? Encontro vocês na live, combinado? Então, combinado, um grande abraço, dia 18 de março. Até mais, 20 horas. Tchau, tchau.